Olá galera do YouTube, amigos e seguidores do YouTube, essa casa é para vender, a casa aqui na região do Caroba, é uma casa muito boa, bem construída, está à venda viu, viu meus amigos e irmãos, aqui à frente da casa, é uma casa muito boa viu amigos, aqui ele pega carro, moto em troca, essa é a garagem, esse é o portão da garagem, vou mostrar pela frente, aquele bairro não, é só, é só daí onde é que está assim para cá, essa daí é a casa, está para vender, aceita carro, moto, pedaço de terra aqui na região, ele está pronto para negócio, essa daí é a casa, se quiser negociar, ou me procurar no canal que eu, que eu procuro, eu converso com o irmão ali, é um povoado de Caroba, olha para vocês verem, tudo rua, essa é a casa do Fidelo, aqui é a igreja católica, aqui é um lugarzinho bem gostoso, e agora vamos mostrar para vocês, a fábrica de broque dos irmãos, aqui é a entrada, a entrada da fábrica, a fábrica abençoada, os meninos trabalhando direto, os meninos são trabalhadores, amigos e irmãos, entrega em toda a região, São Antônio do Retiro, Rio Pardo, Mato Verde, a entrega, o frete é grátis. E aí galera, isso é os irmãos, é a fábrica, E aí irmão, não vamos fazer bloco aí, deixa o like aí galera, vamos fazer o bloco aqui ó, fábrica de bloco, dois irmãos, galera da Caroba, vai um bloco aqui, Aplausos Aplausos Isso aí é o bloco, fábrica, dois irmãos, viu, precisar de bloco, pode comprar aí, galera da Caroba, Aplausos Aí meus irmãos, ó, fábrica de bloco, da hora, Aqui a máquina de fazer bloco Fábrica de bloco do Dois Irmãos RR Os Irmãos Os Irmãos abençoados Os Irmãos abençoados Esse é o Irmão Raílton Para a paz do Deus Dão like para o Irmão de mim que ele merece O cara é gente boa Contamos com sua ajuda Aqui estamos nós trabalhando com os nossos primordados Se você precisar, é só entrar em contato Com o Irmão de Raílton Pereira Costa E também digo para vocês o negócio é o seguinte Pode se vocês puderem ir Mas dão like para o Irmão de mim, em nome de Jesus Amém Amém Raílton Pereira Costa Raílton Raílton Pereira Costa O Irmão O preço do bloco é irmão Dois R$1 Baratinho O dinheiro leva Dois R$1 Comprou o dinheiro é dois R$1 A entrega é grátis A partir do dinheiro a entrega é grátis Aê irmão Esse é o Presbito Irmão O O Irmão Henrique O Presbito Henrique Compartilha O canal nosso irmão De mim Deus abençoe todo mundo Amém Toca a entrega é grátis Day Day Medicare Dor filma eu tirar no bloco aqui irmão esses caras é foda demais aí galera, sentindo o bloco e aqui sai é 4 de uma vez hein galera é 4 aqui a fabquinha sai 4 de uma vez cadê o caminhão? filma o caminhão, os blocos olha o caminhãozão aí de carregar os blocos olha galera caminhão de carregar os blocos aqui tem uma bitoneira de reserva ali já tem outra trabalhando aqui tem os permobilidadezinhos aqui quem quiser esses bloquetezinhos aí é só pedir aqui tem os jarros também aqui eles fazem os jarrinhos de planta quem quiser pode pedir a vontade que os irmãos fazem aí olha galera aquela carroça aqui também tem a carroça do burro de fazer as entregas rapidinho perto aqui hein a carrocinha da mula muleta a roça de mim muito boa aqui quem pega com Deus Deus abençoa aqui afirma que é abençoado por Deus as bandas do bloco lá irmão e é protegido pelo Espírito Santo de Deus o bloco ali é dele sabe que é dois irmãos RR e dois irmãos esse irmão RR e dois irmãos viu bloco à disposição não tem bloco a partir do mieiro entrega é grátis viu Deus abençoa compartilha aí o vídeo do nosso irmão Odílio de mim Deus vai abençoar cada um de vocês viu amém